Ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro, muitas declarações dos governistas lá, dos bolsonaristas, rapaz, foram comparadas ao texto do Choque de Cultura. E hoje o Daniel Furlan tá aqui do meu lado pra analisar essas coincidências. Poxa, tem que medir palavra pra tudo? Eu me amarro em comer num pé sujo! Vamos lá, eu vou trazer aqui umas declarações do Bolsonaro e também dos seus mais próximos durante esses últimos quatro anos. E aí o Daniel Furlan vai tentar me ajudar como, por quê, a entender como e por quê, isso aqui se parece de algum jeito com a vibe lá do Choque de Cultura. O troço do Embrochável, por exemplo, me faz pensar que tem um componente, assim, de vergonha alheia. Não sei, não sei, vamos ver, vamos ver. Pela minha segunda vida! Obrigado pela missão! Tipo, o troço já começa, assim, com a demonstração de uma autoestima irrealista, né? Obrigado, Deus, que me deu uma missão, quer dizer, porra, eu sou escolhido, eu sou foda. E daí, na sequência, vem essa. Embrochável, 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 embrochável. Obrigado pela minha segunda vida! Ó, eu vou lançar uma tese aqui pro Furlan, é ele que é o cara que pode responder isso, mas me parece que o Bolsonaro lembra o Choque de Cultura, porque os personagens do Choque de Cultura muitas vezes se inspiram no estereótipo de um sujeito, sim, meio toscão, tipo o Bolsonaro, o Furlan da Esco, eles se encontram em algum momento? Eu não sei. É, se inspira... a gente não tinha o Bolsonaro, né, como... Como referência, é claro. Como referência, ele nem tinha essa relevância quando o Choque começou, né? Ele ocupava o lugar que ele deveria ocupar sempre, que tinha aqueles 8% de intenção de voto, que é a porcentagem de fascista, filho da puta, que todo o país mais ou menos tem ali, né? Uma normalidade ali, vamos dizer assim, não deveria nunca passar disso. A normalidade democrática é 4% de fascista, filho da puta. Passou disso, acabou a normalidade democrática. Passou disso, tem algum problema acontecendo. Tem algum problema acontecendo se passar disso. Mas é baseado nesse Brasil, né, esse suco de Brasil aí, esse Brasil subterrâneo, obtuso, que tem uma relação muito mal resolvida com a própria sexualidade, consequentemente com a sexualidade alheia, né? Tem medo, tem raiva das manifestações da sexualidade do outro, né? Tem raiva do outro e medo da própria. E aí vem aquela psique completamente avacalhada com aqueles 4 personagens, né? E traduzem bem aí esse senhor gritando embrochável, que faz ali, tem um monte, tem ali milhares de apoiadores que estão ali acreditando nele, né? As pessoas ali muito, sei lá, frágil intelectualmente, no mínimo, né? Apoiando ele, vendo nele a esperança de alguma coisa. E ele faz desse momento, que é um momento importante pra ele, né? O assunto ele faz ser o pau dele. E a preocupação que ele tem do pau dele não subir. É muito louco, né? É um assunto que interessa basicamente ninguém. E as pessoas reagiram com normalidade a isso. É. O que eu interessei em tese é a Michele, né? Ele que tá ali do lado, mas ela parece também não... Não tá muito afim de tocar no assunto. É. Eu separei alguns momentos aqui do bolsonarismo em que ele parece se aproximar mais do choque de cultura. A coisa das piadas de conotação sexual, assim, não é o que aparece no choque. Não é o que o choque serve pra nós. Mas de algum jeito, cara, quando o Bolsonaro vem com essas piadas de tiozão sobre o pinto dele, a vibe me parece, assim, não sei se é a falta de noção, o que que é, entendeu? Tipo isso aqui, ó. Onde tem uns oito produtos estragados. Levei uma reprimenda do presidente aí da associação de bairros, restaurantes, etc, etc. Poxa, tem que medir palavra pra tudo? Eu me amarro em comer num pé sujo. Quanto mais gordurosa a comida, pra mim, melhor. Ó pra onde vai. Ó pra onde vai. E como militar, né, não é como militar, e como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. Me dá um engodo assim, cara. Mas eu acho que o momento... Esse homem... O momento mais chamado de cultura do governo, cara, é esse aqui. O texto que você vai ouvir a seguir, me parece aquele conselho sobre jamais poder atropelar tartarugas do Projeto Tamar porque seus cascos são afiados e furam pneus. É, é, é... Porra, é igual, ó lá, ó. Bicho inteligente. Quando ele vê a mamanta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Lembra disso? Então, obviamente, é que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. Bicho, esse aí, você reparou a semelhança na época. Não é possível. Até a entonação, porra. O cara tá imitando o personagem de vocês lá. Você tá de sacanagem comigo. É, esse parece que foi escrito realmente numa reunião do Choque de Cultura. Que o peixe é um animal inteligente, ele vê o óleo... Peixe é um animal inteligente? É uma frase foda. Logo, peixe é um animal mais estúpido que... Não, pra melhorar, só se fosse... O plateuminto é um animal inteligente. Porra, sensacional. Mas, cara, daí tem essa que não ficou muito famosa na época que eu queria que você visse, não sei se vai ser inédita pra ti. Mas, certa vez, o Bolsonaro tava lá, não sabia que tava ao vivo, e tava nesses papos aqui sem saber que tava ao vivo. Saca só se isso aqui não parece uma esquete, cara. Esse pedágio aí que ele tá falando é até interessante, tá? Porque a empresa lá explorou a estrada. Esse mesmo pedágio que ele tá falando. Nove real pra passar a moto, era. Explorou a estrada durante anos. Aí largou a estrada, abandonou. Abandonou-se. Acabou o contrato, foi embora, não renovou, opa, foda-se. Passou dois anos, descobriram que a estrada tava condenada. E aí a pedagiadora foi embora antes que tivesse que consertar a estrada. Então agora o governo federal assinou um contrato aí com o Paraná, aí um acordo com o Paraná, vai refazer a estrada. Depois eles dão mão na iniciativa privada de novo. Mas olha pra onde vai, Furlan. Olha isso, olha isso. Chega a caixa de sapato número 43, cheia de notinha verdinha dentro. Esse momento, meu amigo, esse momento. É um jumento, né? É um jumento humanizado. Mas é o governo mais sincero que o Brasil já teve em sua escrutidão, você acha? É. Tem uma verdade muito potente ali, não tem? É, ele tem negócios exclusos, né? Cada vez tá mais aparente isso, mas ele, no que ele pensa sobre o mundo, sobre as pessoas, ele é bem transparente, né? Ninguém pode dizer que foi enganado por ele quando voltou nele, né? Ele sempre foi esse cara aí, né? Então as pessoas que se arrependem, eu acho legal. Melhor se arrepender do que não se arrepender. Mas me dá uma certa raiva também. Pô, tá arrependido, mas você achou o quê? Pensar o quê? Esse animal aí, quando ele falava desde as eleições de 2018, que ia ser o quê? Ah, não, olha só, ele é mal maluco, eu tô arrependido. Pô, acima de mim não. Difícil. Consegue lidar com essas pessoas ainda? Separou de alguém? Difícil, né? Perdeu convivência? Como é que foi? Um pouco, assim, um pouco... Convivência já até continua, assim. Porque às vezes são pessoas que são muito queridas, né? Muito próximas e tal, mas fica um clima ruim, né? Você fala que não é... Foi isso o tempo que a gente achava que o Aécio era o fundo do poço, né? E aí a gente criava problema com isso. Agora você vê assim, ó, votou num nazista, né? Então tem uma coisa muito errada com essa pessoa, né? E é um pensamento muito perturbador. É um pensamento muito errada com essa pessoa.